Música Presidente da Associação Médico Timor-Leste considera despacho interno ao Hospital Nacional Guido Valadares limita serviço jornalista. Foi na lei de Conselho Diretivo Hospital Nacional Guido Valadares Rassai Circular Interna Ida, o de bando visitante no jornalista Sira Rassai Fotografia no Filmazen e Areadores Hospital Refere bem-hira lei autorização. O Circular Ida Ney afeta o serviço jornalista siranian, bem-hira a cara com acesso e informação rumo a rolais, o sifonte importante balum, tamo processo, Cleo Leu. Presidente da Associação Médico Timor-Leste, Rui Maria de Araújo, Circular Ida Ney limita público e direito a acesso e informação no Mós limita serviço jornalista Sira Nebe consagra a ONU e a Constituição República Democrática Timor-Leste e a artigo Ratnulo no Ratnulo Resinida no Lei Comunicação Social Número Lima, Bararijonrua, Sanloresinat. Informação Nebe e o domínio público Informação Nebe e o domínio público Nebe lá afeta direito individual É claro que precisam ser regras para que a gente abusa, mas se você não for ataca completamente, não limita a ONU, primeiro, limita o cidadão e direito a acesso à informação, e segundo, Ita Limita Mós, jornalistas irá atorralá ou ser necnar quando vai, primeiro, princípio de liberdade de opinião, depois liberdade de expressão, não é que não é importante, e tem a Constituição garantida, não é? É claro que a lei não vê, bando, atorralo, botbalo, mas vê, e a fato não é público, público no sentido de domínio público, lá hoje colhia quando vai indivíduo, Portavoz do Ministério da Saúde, Vidal López Atetem, circular nebe, sirha, saiu o objetivo a tua evita, e malabele, fote e filmasse em Arbiru, onde a moça interpreta o iuém, no política, nem sirha, nem politiza o teu interesse. Então, eu vou dizer mais, regras, lá na fatia, nessa, vai, vai, então, eu vou dizer mais, tá mais, a instituição na Saúde de Vene, precisa retar na autorização, autorização, não se gabinete, qual é de controle, direção, executivo, se eu vou dizer mais, retar na autorização, uso licença, não é? Se eu vou dizer mais, então, eu vou dizer mais, a tua colega, com o assunto, saída, com o assunto, saída, e a tua colega, você, tem que, claro, que foi retar na autorização, se gabinete, qual é de controle, ou, o conselho diretivo, não é? então, pode ser, vai, então, durante, quando há regras, é uma ideia de, não é mais, a filmação, não é? Então, hoje, o objetivo, essa regras, é para regularizar, para, todo mundo, tem que ir lá, não é? E, o objetivo, se, então, pode ser, não é? Jornalistas, não é? 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 Conselho Diretivo Hospital Nacional Guido Valadares Haçai, vale do Ialoron Ronulo Resin Lima, Fulan Março Tinané, onde decide o funcionário, tanto o visitante, ato la bela Haçai Fotografia, no Halo Vídeo, e a Areadores Hospital Nacional, visitante, sira la bela usa, o clu metan, tamba o clu metan, balu, belehalo filmazen. Antes, nos ministros, a saúde, ele dos Reis Amaral, decide, haria equipa integrado, nebelidera, Rússia Vidal López, atufou a informação, da jornalista Sira, onde dificulta a jornalista a torreta na informação, no sifonte, selo, que o assunto nebe precisa. Celina López, Dilma Sujeti e Giamen.